E aí pessoal, tranquilo? Aqui que eu falo, é o João do Simular João e é o seguinte, como vocês viram aí no título, hoje é um tema um pouquinho diferente, né, que eu vou falar com vocês aí, é sobre a minha opinião e como eu lido com certas situações que envolvem haters. Só pra vocês entenderem, eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho que muita gente pode tirar proveito dessa reflexão, porque esse vídeo é um convite à reflexão, a troca de ideias faz com que surjam ideias novas e que a gente consiga mudar as coisas na nossa vida. O comentário que gerou esse vídeo que eu tô fazendo aqui, agora é esse aí que vocês estão vendo, mas deu um minuto pra começar no assunto sério, não citou o IL2 1946, não ganhou um inscrito, mas ganhou um dislike, ele botou deslize ali, né, mas eu entendi o que é o dislike. Por que que eu considero esse comentário de um hater e não uma crítica construtiva? A primeira frase dele é uma crítica construtiva, de fato, que eu tenho dificuldade de resumir e eles citaram que eu demorei mais de um minuto pra começar o vídeo, ligou um alerta pra mim que eu tenho que ser mais ágil, isso aí. Eu tentei ser nesse vídeo, mas não sei se eu consegui. A parte do não citou o IL2 é mais ou menos, porque se tu olhar o vídeo, tu vai ver o porquê que eu não citei o IL2, foi de propósito, e eu expliquei. Então, ou ele não viu o vídeo, ou ele não prestou atenção. E a última frase, que é onde eu acho que vem a maldade, entendeu? Não é uma maldade, meu Deus, o cara é o auge, é o diabo em pessoa, o cara tá querendo destruir a vida do João. É uma maldadezinha, sabe? Assim, o cara quis dar uma alfinetadinha, entendeu? O cara quis aparecer ali com essa última frase. Mas é uma maldade, e como eu não tenho um hater quase, como eu falei pra vocês, eu tenho que aproveitar o mínimo que aparece. Tá, mas tem comentários mil vezes pior que esse aqui, na maioria dos meus canais aí, tá. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque tu tem três caminhos pra lidar com o hater, na minha opinião. Primeiro, tu ignora, exclui o comentário, exclui o cara do teu canal. Segundo, tu dá uma resposta genérica, qualquer, só pro cara entender o recado, ou pra ele ver que tu não deu bola, entendeu? Tipo, é, tem que ver isso aí, entendeu? Ou, tu usa o comentário dele pra gerar conteúdo pra ti. E aí que eu acho que tá o melhor benefício, tá? É o mais difícil, mas eu acho que é o mais legal. Por quê? Porque quando o cara quer denegrir o teu trabalho, e ele vem com alguma mensagem, alguma coisa, tentando te deixar pra baixo, alguma coisa do tipo. Ele vem com a intenção negativa, entendeu? Ele vem botando uma negatividade ali, entendeu? E tu usando o comentário dele, ou o que ele fez pra ti, pra gerar conteúdo pro teu canal, pra trazer alguma mensagem boa, pra trazer algum conteúdo de fundamento pras pessoas, tu inverte a polaridade dessa energia que ele botou pra ti. Ela era negativa, e aí tu transformou em positiva, gerando conteúdo pro teu canal, entendeu? Isso dá pra fazer na vida real também. Ou seja, tu inverteu a polaridade da energia que ele lançou pra ti. Tu fez aquele conceito das artes marciais, que é utilizar a energia do oponente, a força do oponente, contra ele mesmo, entendeu? Então, tipo, é isso que eu tentei fazer aqui, tá? No caso do comentário desse cara aqui, eu respondi ele. Só que eu respondi zoando ele lá. Eu zoei ele, até a parte dele ter escrevido errado ali, eu zoei também. E aí veio mais gente zoando embaixo, e eu realmente achei muito engraçado, muito divertido. Até ele comentou depois, tipo, aí pelo texto que tu botou aqui, tu sentiu, né? Realmente eu senti, eu senti vontade de rir, tá ligado? E eu não tô falando isso por maldade, pra criticar o cara. Eu tô falando porque é verdade, tipo, eu achei muito engraçado. Só que aí ninguém faltou com respeito ali, nem nada. Tipo, o cara me chamou de burro lá, mas foi depois que eu zoei ele, né? Aqui ele tá sendo bem educado. Ele tá sendo maldoso, mas ele tá sendo bem educado, entendeu? Então, tipo, quando ele me chamou de burro, foi porque eu tinha zoado ele embaixo desse comentário. Então, eu acho que foi um chumbo trocado, né? Então, assim, é só pra vocês pensarem. Só que qual é o grande pulo do gato aqui? Quando eu respondi ele nos comentários, eu não respondi com raiva. Eu fui firme pra ele ver que eu não tava falando com o mongol aqui. Mas, tipo, eu fui pro lado do humor. Eu fui pra zoar, pra deixar engraçado, né? Não pra humilhar ele, nem pra nada. Pra deixar engraçado o bagulho, tu entendeu? Eu não botei raiva nas minhas palavras. Por causa que eu acredito que o que tu faz volta pra ti. Todo sentimento que tu emana pros outros é como se fosse por um espelho. Ele vai voltar pra ti em algum momento. E vai te afetar em algum momento da tua vida. Então, tipo, se esse cara botou ódio, botou raiva quando ele escreveu comentário pra mim, que eu não sei se é o caso, isso vai voltar pra ele. Eu não preciso tentar fazer justiça com esse tipo de coisa, tu entendeu? Só que quando eu escrevi, quando eu zoei ele, eu zoei com um sentimento de humor. Eu tava me divertindo. Eu tava achando legal. Eu tava achando engraçado. Eu não tava com raiva, tu entendeu? Eu não tava querendo humilhar ele, tu entendeu? Eu não tava com esse sentimento dentro de mim. Então, eu fiz isso porque pra mim, proteger pra isso não voltar pra mim. Em algum momento da minha vida. Entendem o que eu quero dizer? Tudo que tu emana, volta pra ti em algum momento. Eu acredito piamente nisso. Não só o que tu faz, mas o que tu pensa e como tu interage com as pessoas. E qual sentimento tu manda pras pessoas. Entendeu? Eu acredito que isso funciona como ondas que vão e voltam, tá? E eu não quero esse tipo de coisa na minha vida. Eu não quero esse tipo de sentimento pra mim. Então, eu não emano pros outros. Então, tipo assim, quando tu for responder alguma pessoa, Esse é o meu conselho, tá? Na internet, alguém que critica o teu trabalho e tal, Não bota sentimento negativo naquilo ali. Se tu ficou mexido com aquilo ali, Se aquilo ali te atingiu, exclui o comentário. Bloqueia a pessoa, não responde. Esse é o meu conselho. Pode ser que alguém comente alguma merda num vídeo meu, Num dia que eu não esteja muito bem, E eu me sinta atingido. Aí pode saber que eu não vou comentar. Porque esse sentimento, ele vai voltar pra mim. Esse sentimento que eu emanar, na hora que eu digitar ali, A raiva que eu emanaia pro cara digitando, Vai voltar pra mim. Entendeu? Então, se tu se sentiu atingido em alguma coisa, Não responda as pessoas. Até porque tu não vai estar com o teu raciocínio 100%. Tu pode falar uma merda maior do que o cara que falou pra ti. Entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou pro pessoal aí da internet, Principalmente o pessoal mais novo aí, Que chegar, por algum motivo, Aleatório do universo, Chegar aqui no meu canal, nesse vídeo. Esse é o conselho que eu dou pra vocês, tá? E é isso. Eu espero que eu tenha feito alguma reflexão aí, Junto com vocês. Que eu tenha gerado isso, né? Que era o objetivo do vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado a todos. E como sempre, Respire fundo. Obrigado.